Baby, eu sei Baby, eu sei Baby, eu sei Eu sei que você fica de cara Cê tá bicho de alta com uma mais gostosa na minha garupa D-Max no pé, la coxa, meu peito é glock na minha cintura Tem rodo sistema, tem nome e afirma sua lucro A porceta na área é fuga, não adianta ligar que é fuga Vocês acham mesmo que o gueto é ficar em quarentena Trabalho do barulho pra coro, meu nome no topo da cena Marrento é pouco aqui, os maconha é pagão Enfrenta os leão todos os dias dentro da arena E hoje em dia não importa de onde é que vem toda essa grana Muitos dias me ligam querendo comprar aqui os maconha O corre é forte, dinheiro não falta pra subir as manda E os pleberman descansa, os contratos antes me chamam Baby, eu sei Baby, eu sei Baby, eu sei E eu sei que cê fica de cara Cê tá bicho de alta com uma mais gostosa na minha garupa Tem Max no pé, la coxa no peito é glock na minha cintura Tem rodo sistema, tem nome e afirma sua lucro A porceta na área é fuga, não adianta ligar que é fuga E eu sei, mais chuva de norte Derramou whisky na raba da chave Chama suas grupas cola na party, ela me chocando tu bola um ice Eita de artista é assim, só comer estolão de Delfim Bolo de nota, cinto de linha, bela pelada dançando pra mim Passa em sufoco, jogo contra os malores Ok Os invejosos eu só rolo no post Beat pousada no drip, volume da glória Joga essa raba pro pai que hoje não está forte É royal, só lu, na garrafa azul Ela frisando nos ice no meu juju Instagram tá full, cheio de louca na bota Tem grupo da sul, beat da norte, vários punani batendo na porta Eu sei, cê gosta da pegada do indiano Ah, eu sei Cê olha pra mim e vê vários cifrão Ah, yeah, yeah Eu sei Que o piseira roubou seu coração Ah, baby, eu sei Cê quer nóis, porque nóis com tus milhão Ah, oh, oh, oh